E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Não importa se é inverno ou verão, se é tempo de se alegrar ou chorar, mas Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de todos os tempos da vida. É um dia de cada vez e Deus em todos eles. Lembra quando você estava por um fio para desistir? Quando faltou isso aqui para você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, sempre será a mão de Deus, confie, mas sempre seja assim. Barco que tem Jesus também passa por dificuldade, só não afunda. Entenda, Deus não pula processos, precisamos aprender a respeitar isso. José não teve pressa, ele recebeu uma palavra em forma de sonho aos 17 anos, e somente aos 30 começou a governar. Deus não precisa de tempo para caprichar, mas nós precisamos amadurecer para vivermos o propósito. Se você crê, deixa um eu creio aqui nos comentários, e compartilha esse vídeo com mais pessoas. O que é 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 o que Obrigado.